É praticamente um dado da revelação, certo? Até que a ciência moderna ficou tão impressionada com essa história que resolveu pesquisar e chegou na mesma conclusão, certo? Olha, o universo existe, mas ele um dia deixará de existir, certo? Tudo indica, assim como quem vê uma fogueira, uma cinza e brasas ali numa floresta, diz alguém fez uma fogueira aqui, mas não viu a fogueira, não viu ninguém, o que é isso? Não, não tem como ter brasas assim, se alguém não tivesse feito uma fogueira, então nós temos a certeza do que aconteceu. E daqui a pouco essa brasa aqui vai se extinguir e vai ser absorvida pela... Ah, tu não viu, tu não pode saber e tal, está profetizando e tal. Não, a ciência moderna faz isso também, certo? Ela olha para o universo e vê que existe um início e que haverá um fim em todas as coisas. Mas, somente pela razão humana, e a gente aí, por exemplo, um sujeito como Aristóteles, que o cara sabia muito, né? Mas para ele, o que ele via ao observar as coisas é que não, essas coisas, elas, o mundo sempre existiu. O mundo no sentido cosmos, não é o planeta Terra, a gente chama o planeta Terra de mundo. O mundo é cosmos, é o conjunto de todas as coisas, certo? A Terra é só o órbis. Muito bem. E, bom, que existem essas três categorias de coisas, existiria alguma quarta ou alguma outra coisa assim? A gente consegue pensar em coisas diferentes? Depois desse raciocínio aqui? A gente pode impugnar esse tipo de raciocínio? Ah, gente que se esforça, né? Mas é só linguagem, não é bem... O texto mesmo pode ser impugnado. Ou tem que pensar na realidade mesmo. Dá para impugnar essas coisas? Existem coisas que começam e não terminam. Existem coisas que não começaram. Para isso, é necessário que alguém dê esse começo. E existem coisas que começam e terminam. Tem uma outra variante nessa análise combinatória, sim, a gente consegue pensar em outra coisa? Seja que você pensar nessa possibilidade, é porque ela é real, certo? Se existe algo que começa e termina, é porque existe algo que começa e não termina, é porque existe algo que nunca começou e nunca terminará também. Porque do nada não surge nada, certo? E aqui ele vai falar do mundo supralunar e do mundo sublunar. Essa aqui é uma questão que o pessoal pode dizer assim, não, mas olha só, né? A gente estava no século XVII ainda, XVIII, já tinha passado aí. A ciência estava bem desenvolvida, segundo alguns. E ainda estava se discutindo assim, olha, não tem essa história. O céu é de que matéria, certo? É sólido, é líquido, é o quê assim? O que tem depois da Lua, certo? Abaixo da Lua tem gás, né? Isso aí a gente vê. Tá, mas depois da Lua, ali no céu de Mercúrio e de Vênus, o que tem? É sólido e tal, né? E depois no Sol e mais adiante. E as estrelas fixas e tudo isso. Onde... Antes de entrarmos aqui, né? Então é uma questão muito interessante que é discutida hoje em dia, que é assim, não, olha só, o sistema antigo e medieval, ele é geocêntrico, que ele é antropocêntrico e põe o mundo, né? O homem no centro de todas as coisas assim. Não, é o contrário. Totalmente o contrário. O homem está aqui porque esse é o lugar mais baixo e mais miserável de toda a existência do universo. sempre existiu na astronomia, na cosmovisão antiga, essa noção de que nós estamos no lugar mais corruptível, miserável, mais baixo. Abaixo de nós, só Lúcifer, que está no centro da Terra, certo? Foi precipitado para o centro da Terra, que é o centro do universo e o lugar mais distante de Deus. Nós, que estamos aqui, está beleza, né? A gente está no paraíso terrestre, segundo Dante, que era o lugar mais na Terra, mais perto de Deus. O lugar mais alto, certo? Acima da... Na verdade, ele não estava ali, né? Então, quando Lúcifer foi precipitado, formou-se aquela montanha que é onde está plantado, depois onde o homem será posto, né? No paraíso. Beleza. Depois ele é expulso dele, tem que descer e vai mais para perto de Lúcifer, certo? Para ele conseguir subir de novo, ele tem que passar pelo purgatório. Aquela montanha se torna, então, purgatório. Mas essa visão é assim, olha, quanto mais alto, maior é o grau de perfeição, de bondade. Quanto mais distante se está. Por isso que os baixinhos só estão enxerados. Pode ser? Então, a gente vai assim, não é o sistema... O sistema antigo geocêntrico, que no fundo, no fundo, né? Não tem como dizer que não está certo, né? Porque... Não, o universo é infinito, então, beleza. Onde é o centro do universo? Não, não. É em qualquer outro lugar, mesmo na Terra. Não, então pode ser na Terra também, né? Se tem a mesma distância para todos os lados... Não tem os limites, não tem como dizer. Exatamente, né? Exatamente.